O milho deve sofrer uma moagem fina para tirarmos o máximo da capacidade nutritiva desse grão. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou tratar desse assunto. Mas antes de continuar, eu gostaria que se inscrevesse no canal, que compartilhasse também a sua experiência em relação a isso, discutindo o assunto comigo e com aqueles que assistem o vídeo, que você ativasse o sininho, porque toda semana nós temos material novo no canal. E também que você desse aí o seu like e compartilhasse o vídeo para aqueles que você acha que é importante. Então vamos retomar o nosso assunto. Existe uma grande discussão e sempre me perguntam qual moagem eu devo adotar para o milho. Por exemplo, na TIP, no semi-confinamento, no confinamento, na recria intensiva, enfim. Essa é uma pergunta repetitiva e muita gente tem dúvida em relação a isso. E eu vou procurar esclarecer esse assunto o máximo que eu puder nesse vídeo de hoje. Vejam bem, a moagem do milho é utilizada há muito, muito tempo. Por quê? Porque é fundamental para que a gente possa preparar outros alimentos. No caso dos animais, obviamente as rações, os suplementos, as dietas totais, enfim. Essa moagem nos ajuda a produzir alimentos com mistura mais homogênea, onde nós não temos segregação muito grande de partículas. O que significa isso? A separação das partículas. Ou seja, o animal não consegue separar. Quanto mais homogênea a mistura, menor segregação. E um dos grandes objetivos ao longo do tempo, quando nós utilizamos os diferentes moinhos para produzir diferentes graus de boagem do milho, é exatamente para termos essa condição. Ou seja, uma característica física do milho que permita que isso aconteça. Quer seja no preparo de alimentos para seres humanos, bem como para os animais. Então, essa é uma premissa básica, se nós quisermos obter boa homogeneidade em qualquer tipo de mistura que a gente vai fazer e preparar para bovinos. A moagem é fundamental. No caso do milho brasileiro, que é um milho flint, ou seja, um milho duro, nós temos que ter um cuidado maior ainda, mais especial. Por quê? Porque o milho duro tem um endosperma que tem muito maior dificuldade de expor o amido e, dessa forma, a digestibilidade do grão como um todo e do amido acaba sendo influenciado. Ora, o que é que nós devemos fazer, então? Nós devemos processar o grão. A moagem é a maneira mais simples de fazer esse processamento. Nós temos aí diferentes tipos de moinhos, diferentes peneiras, mas é a forma mais simples. Fazendo a moagem, obviamente, nós vamos quebrar esse grão e esse endosperma também vai ser quebrado e, consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma maior exposição do amido à digestão por parte dos animais. No caso dos ruminantes, em primeiro plano, a fermentação ruminal. Nós teremos aí uma possibilidade de aproveitamento muito maior. E isso não é novo. Eu tenho um trabalho aqui de Moe e Tarl, de 1976, em que eles observaram que o milho finamente moído é melhor do que o grão com moagem mais grossa. Por quê? Porque nós temos o maior aproveitamento no rumen e o milho que passa pode sofrer alguma digestão no intestino delgado e o amido será fermentado praticamente todo no intestino grosso, finalizando assim o aproveitamento desse carboidrato. Norton e colaboradores, em 1998, trabalhando com o gado leiteiro, também observaram que quando o DGM, ou seja, o diâmetro geométrico médio ou o tamanho médio da partícula do milho, era superior a 1,7 milímetros, não havia praticamente digestão do amido no intestino delgado. Isso trabalhando com o gado leiteiro. Então vejam a importância que isso tem sobre o aproveitamento do amido, que é o principal componente do milho. 70% do peso seco do milho é amido. E isso se aplica a outros grãos de cereais. Em muitos outros grãos também o amido é o principal componente do peso seco do grão. Nós temos aqui também um trabalho de Swandert e colaboradores de 2016, onde ele trabalhou com diferentes graus de moagem e ele observou que a moagem grossa, quando ele fez o amido fecal, ele obteve um valor de 13,9, ou seja, quase 14% da matéria seca das fezes era amido. E quando o grão sofreu uma moagem fina, esse valor caiu para 7,6% do peso seco das fezes. Então vocês vejam a diferença significativa naquilo que passou para as fezes. Essa diferença significa aproveitamento do amido. Amido é energia. Energia significa melhoria no GMD dos animais. E eu gostaria também de citar algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, mais de 80% dos consultores de fazendas leiteiras especializadas, eles utilizam o milho finamente moído. E quando nós vamos para confinamentos, mais de 50% do milho utilizado pelos consultores nos principais confinamentos brasileiros é também finamente moído. Significa o que significa que esses consultores estão procurando maximizar a utilização do amido do milho, que é o principal componente e um nutriente nobre. Agora, é óbvio, todos nós sabemos que quando nós intensificamos o grau de moagem, ou seja, obtemos partículas menores, nós temos um impacto maior sobre o ambiente ruminal, dependendo, obviamente, do nível de inclusão de grão na dieta. Quando nós vamos para gado leiteira especializado e vamos para confinamentos com alta inclusão de grãos, nós aí podemos, obviamente, ter algumas dificuldades em relação a distúrbios que são produzidos no rumen e o principal deles é a queda do pH. E podemos ter uma incidência maior, obviamente, de acidose ruminal. Agora, destaca-se que com um bom manejo e utilizando os recursos de tecnologia nutricional que nós já temos, nós podemos superar isso, sem grandes dificuldades. Sem grandes dificuldades. Eu já presenciei confinamentos com nível baixo de inclusão de grão e com problema de acidose. Por quê? Porque o manejo era muito ruim. O manejo alimentar. Então, quando nós pensamos em otimização, nós temos que pensar em otimização dos recursos alimentares, que são os insumos mais caros na produção e, para isso, nós temos que também aperfeiçoar as nossas técnicas de manejo. O manejo alimentar, obviamente, o principal deles. Então, isso precisa ser destacado. Agora, o que significa moagem fina? Quando eu falo em moagem fina, eu falo de um DGM, Diâmetro Geométrico Médio de Partícula, entre 1,2 e 1,3 milímetros. E como é que nós podemos saber se o milho que eu estou moendo, ele tem um DGM ao redor desses valores? Nós precisamos de um conjunto de peneiras, e aqui nós podemos incluir as peneiras de 4,35, 3, 2 e 1 milímetros. Um conjunto de peneiras é exatamente como esse que eu estou mostrando aí. Então, a gente pega as peneiras de 4,35, 3, 2 e 1 milímetros, pesamos uma amostra de aproximadamente 300 gramas do milho moído, agitamos essas peneiras, separamos esse material e aí nós multiplicamos o peso médio retido em cada peneira por um fator. E aí nós obtemos o DGM ou o tamanho médio de partículas que deve ficar entre 1,2 e 1,3 milímetros. Se você quiser a equação onde você obtém esse diâmetro geométrico médio, basta colocar aí eu quero na discussão que eu envio para você. Tá bom? Eu não vou aqui abordar a equação, mas a gente pega o peso de cada peneira, retido em cada peneira e multiplica por um fator e depois nós somamos esse valor. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o DGM ou tamanho médio de partículas. Bom, mas que peneira usar para obter esse DGM que eu acabei de falar? Essa deve ser a pergunta que está aí na sua cabeça. Você deve usar uma peneira com 3 milímetros, tá? Uma peneira com crivos, com furos de 3 milímetros, vai permitir que você tenha uma moagem fina e provavelmente você vai ficar próximo desse DGM que eu acabei de mostrar. Tá bom? E assim você vai maximizar a utilização do amido das dietas que você utiliza. Amido é caro porque o milho é caro. Então não perca nada. Aproveite o máximo os nutrientes desse alimento. Uma outra coisa, pessoal, que eu quero dizer aqui, olha, eu estou te convidando para se inscrever na Escola de Nutrição Animal. Lá você vai encontrar assuntos muito mais detalhados a respeito, não apenas do assunto que eu abordei nesse vídeo, mas sobre toda a nutrição animal. Participe. Vá no link que eu estou disponibilizando aqui abaixo, que você vai encontrar todas as informações sobre os cursos de aperfeiçoamento e atualização que você pode obter relacionados à nutrição animal lá na Escola de Nutrição Animal. Um grande abraço. Eu te espero no próximo vídeo. Eu te espero no próximo vídeo.